O BATISMO Queridos amigos e irmãos, neste tempo da Páscoa, nós vamos refletir sobre o batismo, a beleza do sacramento do batismo, que é o começo da nossa vida cristã. Na Igreja Primitiva, o batismo era administrado aos adultos que tinham acompanhado as longas etapas e a preparação do catecumenato. O anúncio do querigma feito pelos apóstolos lembrava que Cristo, morto e ressuscitado, oferecia o perdão dos pecados a quem recebia o batismo com fé. A situação mudou quando teve o começo do batismo das crianças. Hoje nós estamos recuperando as etapas de preparação do batismo durante a vida adulta, com a finalidade de promover uma fé adulta. Para tanto, é necessário recomeçar com o anúncio do querigma para evitar que a catequese caia num terreno estéreo. É preciso voltar à Escritura para não cair nas ideologias. A Igreja deve sempre permanecer na escuta do Mestre para poder estar pronta a reconhecê-lo na sua volta. Nisto, nos ajudam certamente algumas páginas do Novo Testamento que falam do batismo. O batismo na pregação primitiva, o batismo na pregação de São Paulo, o batismo, sobretudo, na primeira carta de São Pedro, o batismo, assim como é apresentado nos Evangelhos Sinóticos, e o batismo nos escritos de São João. Nós iremos ver também o significado dos símbolos batismais para fazer uma breve síntese sobre o renascimento do batismo como caminho da nova evangelização. As prefigurações do batismo no Antigo Testamento merecem atenção. Elas nos ajudam a entender que o plano de salvação é único. A Arca de Noé, a passagem do Mar Vermelho, a cura de Naã, o Sírio, e a visão de Ezequiel, daquela água que sai do lado direito do templo, permitem descobrir a beleza do projeto de Deus. A tradição afirmou que o batismo do homem de fé tem uma ligação com o batismo de Jesus. No Jordão, o Espírito de Deus desce sobre Jesus. O Salvador revelou o caminho da salvação que o crente deve percorrer graças ao novo nascimento, pela água e pelo Espírito, este nascimento que se realiza no batismo. Nele, o crente é inserido no corpo místico de Cristo, morre e ressuscita com Ele. Desta união com Cristo, nasce um compromisso. O compromisso de escutar Jesus, de obedecer a sua vontade, de caminhar com Ele. No princípio, nas águas que dão origem à vida, está presente o Espírito de Deus. Como diz o texto do Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Todo homem nasceu desta fonte, deste Espírito. Todo ser humano fica mergulhado, isto é, batizado no amor de Deus e vive pelo seu sopro divino. Por isso, o amor de Deus alcança todo ser que faz parte da criação. Deus criou o homem para fazê-lo viver da sua mesma vida, para viver eternamente. Deus dá a vida eterna aos seus filhos. Esta é a boa notícia que nós devemos lembrar aos homens e mulheres de hoje. A salvação não é um bilhete de entrada no paraíso. É Cristo que transforma quem acredita nele num novo ser, fazendo-o renascer. Na pessoa de Cristo, o homem encontra o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e com os irmãos, encontra a adoção divina, o dom do Espírito Santo e a vitória sobre a morte. Não devemos olhar para a palavra de Deus como um conjunto de doutrinas, mas como o encontro com a pessoa de Cristo, como a palavra de Deus que quer entrar em comunhão com a sua criatura. E São Jerônimo fala da transformação que aconteceu com os apóstolos. O feliz transformação daquela pesca dos apóstolos. Jesus pescou os apóstolos para que eles, Pedro e André, por sua vez, pescassem outros pescadores. Antes, eles são feitos peixes para poder ser pescados por Cristo. Em seguida, eles pescarão os outros peixes. E agora, voltamos nossa atenção sobre o simbolismo da água. Diz Orígenes, é preciso que tu, antes, morra ao pecado para poder ser sepultado com Cristo. Porque se enterra só quem é morto. Se tu vives ainda no pecado, não podes ser sepultado com Cristo. nem ser enterrado no túmulo novo, visto que tu és ainda um homem velho e não podes caminhar na novidade de vida. Impossível entender a riqueza do batismo sem descobrir os diferentes significados do símbolo da água usada para o batismo. As origens de Israel, como povo, estão todas ligadas sempre à experiência do deserto. Onde a falta de água aparece como uma ameaça mortal. A terra prometida é sempre apresentada como um país cheio de fontes e de rios de água. com esta experiência primordial Israel aprofundou o significado da água que se tornará símbolo da palavra de Deus e do Espírito de Deus. A água é comparada com a palavra de Deus. Deus, lá na passagem de Isaías 55, versículo 1, convida o sedento a apressar-se para beber a água. A água, como a palavra de Deus, é fonte de vida. Ela, como a palavra de Deus, vem do céu. Ambas, seja a água como a palavra, são acompanhadas por relâmpagos. A água e a palavra refrescam a alma e a purificam. Como a água que desce gota a gota penetra na terra, assim também a palavra recebida pouco a pouco fecunda a vida humana. A água não é guardada em recipientes de ouro ou de prata, mas em vasos de terra, sempre quase que na frente das casas. Assim, a palavra de Deus permanece somente junto de quem é humilde e sabe que é feito de terra de barro. E o profeta Mois celebrou a água como símbolo da palavra de Deus. Dias virão quando hei de mandar à terra uma fome, que não será fome de pão, nem sede de água, mas de escutar a palavra de Deus. Depois do exílio, um discípulo do profeta Isaías retomou este simbolismo. Oh, todos que estáis com sede, vim de buscar água, quem não tem dinheiro, venha também. A palavra é gratuita. É como a neve e a chuva que descem para fecundar a terra, não voltam para Deus sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejou, sem cumprir com sucesso a sua missão. Mas a água se torna também símbolo do Espírito de Deus. Ela constitui o elemento capital da criação e da recriação. Os tempos novos serão marcados pela ação do Espírito do Alto. Ezequiel anuncia a aliança nova nestes termos. Derramareis sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus mandamentos. A junção da purificação com a água e o dom do Espírito são como um prenúncio do batismo. O Espírito representa a força de Deus que vivifica e transforma. Deus recria o pecador dando-lhe um coração puro. A água em vez tem uma função purificadora. e nós sabemos quanto é significativa a água para a nossa vida e quanto ela é fundamental também no sacramento do batismo. Vamos, pois, pouco a pouco retomar e aprofundar o sacramento que fez de nós filhos de Deus, tomar esta consciência para viver melhor o nosso batismo. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.